Oi, meu nome é Marcia Janine e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou realizar o unboxing dessa caixa aqui. Quem enviou esse pacote foi a Bruna e já chegou na minha caixa postal, deve ter uns 84 anos e até hoje eu não abri. Mas tudo bem, vai servir como o primeiro vídeo do ano do canal. E a exemplo dos outros unboxings eu tenho uma certa ideia do que tem dentro dessa caixa. Então, suponho que vai ser o vídeo mais rápido nessa categoria. Eu acho que vai ser um vídeo rápido mesmo. Tá, mas sem mais delongas, né? Vamos abrir. A Bruna, ela é uma seguidora bastante assídua lá no Instagram. Vamos torcer, abre. Tá bom? Ah, lembrando, falando em caixa postal, vocês podem enviar pra mim cartas também, gente. Porque o pessoal acha que pra mim a caixa postal só pode enviar presente ou produto de empresa. Mas não, pode enviar cartas também. Já teve um leitor, por exemplo, que enviou um cartãozinho. Esse já veio aqui pra pegar o papel. Ué? Bom, ui. Acho que a ideia era ficar enrolado bonitinho. Mas os correios, acho que movimentou e veio bagunçado. Temos bilhetinho aqui com os contatos dela. Ah, o lance é que ela faz coisas artesanais. Então, tem aqui os contatos dela. Eu vou botar na descrição. Ah, que fofo. Primeiro eu vou mostrar. O Ae do site. E um média. O olho de horas. Bem legal. Eu pensei que ia ser uma toalhinha pequena, mas não. Ela é grandinha. E o olho de olhos é um velho conhecido aqui no canal. Porque ele era utilizado em amuletos. Para pedir por saúde e para testar essas coisas. Então, caso esteja curioso em saber um pouquinho mais sobre este olhinho aqui. Tem o vídeo amuletos no Antigo Egito. E também tem um post sobre amuletos na Antiguidade Egípcia. Então, dê uma olhada, por favor. E falando disso, não deixe de ver nosso quadro sobre os deuses do Antigo Egito. Até o momento, só tem um capítulo liberado. Mas o próximo vai sair logo, logo. Será sobre o deus Anubis. E obrigada, Bruna, pelo presente. Eu vou utilizar muito. Eu vou suar nele. Vou levá-lo para os eventos. Só não posso deixar no cenário porque não dá, né? Aliás, normalmente os objetos que ficam aqui no cenário são coisas enviadas por vocês. E são um recado para o pessoal que envia coisas para a caixa postal. Gente, não esqueçam de pegar o número de rastreio. Se possível. Porque teve duas situações em que teve gente que enviou coisas para mim, para a caixa. E simplesmente não chegou, não. Então é bem importante que vocês guardem o número de rastreio. Até porque para abrir algum protocolo com os correios e tal. E antes que perguntem por que é que eu estou meio desanimada nesse vídeo. Porque eu estou dodói. Assim, dor de estômago misturado com muito doce no final de ano não ajuda muito não, pessoa. Então é tão meio dodói. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E também não deixa de conferir o nosso perfil no Apoia-se. E obrigada por assistir esse vídeo. E continuem acessando o site.